A princesa da sofrência, Alícia Araújo! A princesa da sofrência, Alícia Araújo 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 A chama é sobe extensão, No fim que sobra coração, Que velho verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou A princesa da sofrência, Alícia Araújo A princesa da sofrência, Alícia Araújo Vivo traindo você Coração ingênuo A princesa da sofrência, Alícia Araújo 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 É muito bem É feira grandida pro Brasil e o mundo Através desse anjo de hoje, Alícia E nem mais Olha, uma loira linda não sobe aqui pra me dar um beijo A peste do beijo quer me beijar até na boca A gente começa com as coisas Ouça velho, pelo amor de Deus, minha ilha Olha aí, olha só A princesa da sofrência E aí Quando o meu coração É a dança deles Que sinônimo de amar é sofrer Glória e Maria, Deus, Deus, Deus Vamos ter mulheres e milhões de seres sozinhos Na sorrida purificada, descançada E sem nunca vir, nem contar Mas ninguém pode me dizer onde a felicidade está Amor é peito de paixão De correndo pé de ação Não sabe quem é caiba Se a quem ama nunca sente medo De mudar o seu segredo Que sinônimo de amar é sofrer Amor é peito de paixão De correndo pé de ação Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar em quem é caiba Se não me muda Amor é amar Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tava bem Se ainda fica aqui comigo Eu tô tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar minha vida assim Se eu agora me ponho dentro dela E pra viver em mim Ela viu até minha Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Será linda ou tem que não Tudo entre eu e ela E disse que encontrou uma pessoa Como se meu coração fosse fé do dia Eu quero ser com você Os beijos e abraços E pra machucar Anda, brigou comigo E se quem encontrou as palavras O amor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tava bem Se ainda deixar de comigo Se ainda deixar de comigo Tudo dentro de mim Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar minha vida assim Se o amor que morre dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morre dentro dela Ainda vive em mim Bom Tenório Eu quero Um show da Alice Eu ligo pro pai dela Mando ele ligar pra você E ela vai fazer sua festa Tá bom? Uma maravilhosa Uma grande profissional Ela vai receber agora a comenda Que vai dar início A grande história da vida dela E ninguém melhor do que o pai Porque sem ele Ela não estaria aqui Sem a mamãe Também ela não estaria aqui Mas principalmente ele A mamãe fica nos seus afazeres O pai é quem vai É quem leva pra rádio É quem tira o tempinho dele É que tá sempre orientando Tá sempre com cuidado Então eu queria uma salva de palmas Agora, neste momento Pra mais nova comendadora Da música Sertaneja do Nordeste Alice Araújo Entregando aqui pra ela Fazia as fotos aqui Original pro jornal Beleza Então deixa eu tirar aqui Pra ficar melhor No Brasil e no mundo A princesa da sofrência Agora Rui Isso Vamos lá Pra ali Olha pra ali Agora é jornal É TV É site Jogou o cabelo É de Deus Joga aí Alice Araújo A música Sertaneja do Nordeste E agora ela volta a cantar Com todo o pique Vamos que vamos Alice Alice Araújo A música A música A música A música Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavra de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que o olhar O coração é quem vai te explicar Taca cabeça às pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você Por dizer que o seu amor e mais nada Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu só sei dizer te amo Você também deixar claro aqui Que as minhas redes sociais É Alice Araújo Oficial Então vamos lá me seguir Pra vocês verem mais um pouco Do meu conteúdo Alice Araújo Oficial Pode ir lá, viu Segue lá E também mandar um grande abraço Aqui para Coisas de Arapiraca Que está aqui gravando Muito obrigada pela presença Também aqui o canal do Wesley Silva Um abraço aí da Alice Araújo E é isso Vou finalizar aqui com duas músicas É isso aí Obrigada a todos Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Superar De mulher pra mulher Superar Oh pai Oh pai Não tenha vergonha não Pode aplaudir É da Feira Grande Para o Brasil Olha Domingo Não No dia 5 de novembro Não é isso Damião do Brega Lá no Bar do Ailton No Massapê Ele tá convidando todo mundo Vai ser de que horas lá A partir das 5 da tarde Todo mundo lá Eu vou lá Eu gosto do Breguinho Eu gosto Aí Já tá sabendo Damião do Brega No dia 5 de novembro Vai estar lá no distrito Massapê No Bar do Ailton Viu gente Agora não é mais pra te separar Não é de casado mesmo Damião do Brega A Alice Ela hoje tá sendo homenageada Ela vai estar aqui Na primeira semana De dezembro Numa grande festa Lá no Jasmine Suiz Club Paraíso aqui na terra Lá tem chalés Tem piscinas Bebidas nacionais Importadas E diversos tiragujos O projeto de hoje Volta Com chave de ouro A Alice Araújo Lente que vai dar a volta Vem me ver Vem Tinha uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você Não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso Não tinha que ligar pra mim Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Sobre a sua Abre Em duas horas De prazer Eu venho Porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu Não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso Não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Com a sua Abre Em duas horas De prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Com a sua Abre Em duas horas De prazer Eu venho Porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho Porque eu não tenho nada a perder Já você Eu não tenho nada a perder Os teclas Tem também aqui a galera Do YouTube Coisas de Arapiraca Né Nosso amigo Do Sidney Sidney é o Edney Silva Do canal YouTube Quer deixar um abraço E dizer E dizer Que ali também tem um grande artista Esse velhinho aí Olha Tuadeiro topado Quer dar uma grita Obrigada aqui Quer dar hoje Depois vem na próxima Viu Tem outro ali também O Bob Não é o Bob Esponja O Bob O Bob Canta certa nele Na melhor qualidade Na próxima Quero você aqui Viu Fazer uma dupla aí Com o Sérgio Mello E tudo mais Então Que Deus abençoe vocês Até a próxima oportunidade E está vindo a eleição Provavelmente Sexta-feira A gente volta pra cá Com mais artistas Vai depender Do que a gente vai Viabilizar Mas se não Na sexta Deixa passar a eleição E a gente volta Com o nosso projeto Sou o Sérgio de Nório Agradeço a Deus Em primeiro lugar Vocês que gostam Do nosso trabalho E que a vida Continue assim Amizade Paz e luz Uma salva de palmas Pra Deus Muito obrigado Até a próxima oportunidade Valeu amigão Pode Pode Você permite Me dure Pronto Tirei E aqui estamos Com a artista Alice Araújo Alice Araújo Que você é da Cultural daqui Da cidade mesmo Sou Moro assim Moro na Feira Grande Mas moro assim Um pouquinho É na divisa A gente vai na Feira Grande Você além de cantora Ainda toca Esse seu trabalho Você faz há muito tempo Passo já faz um tempinho Acho que eu comecei A me dar mais bem Foi no começo da pandemia Que eu vim me destacando Em lives E essas coisas Mas eu vim me destacar Assim mesmo Mas eu começo Desde os meus 7 anos Eu já toco violão sul A sua inspiração Você tirou de quem? A minha inspiração Eu digo que veio Da Maria Mendonça Eu tenho um grande amor Por ela Ela é uma artista Que eu admiro muito E agora como ela se foi Eu não deixo Essa inspiração Pra lá Mas eu me inspiro Muito em Mela E nas padronas Maiar Maraísa O incentivo Você tem Da sua família Do meu pai Da minha mãe Do meus irmãos Família é fundamental Para o nosso crescimento Aí qual é a sua rede social? A lista é o uso oficial Youtube, Instagram, Facebook Qual é o mesmo nome? Ah legal Então galera Eu também agradeço a você Porque você esteve aqui Alegrando o coração Aqui da galera Que assistiu Só lamentando Porque foi curto Poderia ser bem mais tempo Mas quem quiser Como você já falou É só seguir Nas suas redes sociais Lá tem o meu número Lá na minha biografia Do Instagram É só vocês entrarem em contato Lá quiserem Eu já vou atender Valeu Alicia Muito sucesso pra você E felicidade Valeu Eu já vou atender Obrigado.